Que lambreta bacana! O que foi? Sobe! Eu gostaria de saber a que tu penses toujours Eu gostaria de saber a quem Ao fundo do oceano, após a fim E talvez um que me diz Paruva-Ton kêr Paruva-Ton kêr Paruva-Ton kêr Paruva-Ton kêr Paruva-Ton kêr Paruva-Ton kêr Um certo quê Então conta com o bem Um certo dia Um bom tempo para se encontrar Para te pedir a saber mais Para onde vai seu coração? 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 Eu gostaria de convidar-se para ir ver o chateau de Vincennes. Eu gostaria de convidar-se para ir o maré e a vizadeira. Temo que serão estranhos para ir para o maré e vizadeira. Para a fim, eu sou aqui e convidar-se para uma semana em França. Para pensar o momento perdido, esquecer as ideias que nos pergunteira. Imaginem que tudo isso se arranja. Eu te amo. 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 Parrua do que é